O mundo com poder, que não é muita, deve ser feliz E o lugar despertado é um bom dia E o lugar despertado é um bom dia E o lugar despertado é um bom dia E o lugar é um bom dia Aura de luta, a dita de si Aura de luta, a dita de si Aura de luta, a dita de noca Outro que madrugano Outro que Superman Outro ficado Mais um grande espetáculo Onde você assume E sim falha amado conhe parlé Tchau, tchau.